Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, notícia maravilhosa, Calendário de pagamento, você que está em contestação, atenção, hein? 1,15 milhão de pessoas serão beneficiadas, pagamento já vai começar nesse dia 5, 5 de agosto, quarta-feira, portanto amanhã, quarta-feira já vai começar o pagamento, já que hoje é terça, dia 4, né? Pois é, novos resultados, novos contemplados, você que estava aguardando o resultado, você que recebeu em abril e teve os valores retidos em maio, junho, atenção, tudo isso vou trazer para você, preparei uma arte especialmente para você detalhadamente, parcela por parcela, lote por lote, então, simbora, com todos, com todas as informações de forma detalhada, aumenta aí o volume, simbora! Alô, meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos trazendo sempre a melhor informação, e aí, você está bem? Como é que está a família? Ó, é o seguinte, eu já peço para você dar uma moralzinha no nosso vídeo, que está apenas começando, dá logo um like aqui, aqui embaixo, aqui embaixo, dá logo esse like, por gentileza, conto demais com a sua compreensão, tá? Dá esse joinha, esse like aqui embaixo, tá certo? Porque a gente se envolve com o assunto, termina esquecendo, tá? Já desse outro lado aqui, ó, é para você que está visitando a gente pela primeira vez, clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas, todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, quando tiver novidade, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Estou confiando, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal Campeão. Gente, é o seguinte, o Ministério da Cidadania divulgou nessa segunda-feira, dia 3 de agosto, o calendário de pagamentos do auxílio emergencial para os novos aprovados e pessoas que tiveram o pagamento reavaliado, tá? Pessoas que fizeram também a contestação. Total de beneficiários, nesse novo calendário, chega a 1,15 milhão de pessoas. Com isso, o total de brasileiros já aprovados no auxílio chega aí a 66,2 milhões de beneficiários. O novo calendário abrange 805 mil beneficiários que fizeram o procedimento de contestação. Atenção, hein? Você que fez a contestação. São 805 mil beneficiários, vou repetir essa informação, 805 mil beneficiários que fizeram o procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho e tenha sido considerado elegível. E mais, 345 mil beneficiários que receberam a primeira parcela em abril, mas depois tiveram o pagamento reavaliado em julho, decorrente de atualizações de dados governamentais. Como vai funcionar o pagamento? Ó, para ambos os grupos, os pagamentos serão feitos inicialmente em conta proposta digital da Caixa, tá? Através do aplicativo Caixa Tem, para você movimentar a pagar contas online, enfim. Que poderá ser usado apenas para o pagamento de contas, de boletos e para a realização de compras por meio do cartão de débito virtual ou QR de code, tá? Saques e transferências serão liberados já na segunda data. Então, vou mostrar para você os novos calendários agora. O sexto lote de aprovados, tá? Fazem parte do novo lote de aprovados. Os trabalhadores que tiveram o benefício inicialmente negado, mas recorreram entre os dias 24 de abril e 19 de julho e foram considerados elegíveis. Esse grupo vai receber. Atenção, olha aí agora no teu monitor, olha aí no teu celular. Preparei aí justamente para você, é uma, é, preparei justamente aí para você, é, um, uma arte, né? Uma arte bacana para você entender. Pronto, tá pronto aqui? Vamos com a parcela 1, o lote 6. Então, para inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício inicialmente negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril e 19 de julho. Então, esse aí, ó, você que nasceu em janeiro, atenção, hein? Atenção, atenção, deixa eu dar uma atualizada aqui. Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, é, o depósito em poupança digital já vai começar amanhã, dia 5 de agosto, tá? Os saques em transferências, para você que nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril, então o saque e a transferência vai ser no dia 8. Você está vendo aí? Vamos, vamos, pessoal, agora o próximo. Vamos aqui, o próximo, agora vai ser a parcela 2. Parcela 2, lote 6. Parcela 2, para inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício inicialmente negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril e 19 de julho. Então, tá aí, para você que nasceu em janeiro, o depósito em poupança digital vai ser no dia 28 de agosto e o saque e transferência vai ser liberado no dia 19 de setembro. Eu vou deixar para você bem detalhado porque aí você, depois que encerrar, depois que a gente encerra esse vídeo, você pode voltar, pausar e aí você olha detalhadamente. Tá certo? Combinado? Muito bem, tá aí, janeiro, para quem nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, adiantando aqui também, muito bem, adiantando aqui, agora pulando aí para o mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? No final desse vídeo, você pode voltar, dar pausa e aí você vê detalhadamente. Tá certo? O bom do YouTube é isso. Vamos agora à parcela 3. Parcela 3, lote 6. Para inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício inicialmente negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril e 19 de julho. Então, você que nasceu em janeiro e fevereiro, o depósito vai acontecer no dia 9 de outubro, tá? E o saque e transferência será a partir do dia 29 de outubro. E aí segue, que nasceu em março e abril, maio e junho, julho e agosto, setembro e outubro. Vou adiantar aqui para você. Lembro sempre que... Lembro sempre que você, no final desse vídeo, você pode voltar. E aí, quando você voltar, você dá pausa no seu mês de aniversário. E aí você olha detalhadamente, tá? Tá aí. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá bom? Muito bem. Vamos agora à parcela 4 e 5. Parcelas 4 e 5, lote 6. Para inscritos via aplicativo e site que tiveram o benefício inicialmente negado e fizeram a contestação entre os dias 24 de abril e 19 de julho. Quem nasceu em janeiro e fevereiro, o depósito em poupança digital vai ser no dia 16 de novembro e os saques e transferências liberados em 26 de novembro. E aí segue, para quem nasceu em março e abril, maio e junho, julho e agosto, setembro e outubro. Adiantando aqui, agora para os próximos meses, novembro e dezembro. No final desse vídeo, pessoal, você pode pausar, tá? Volta, pausa e vê aí o seu mês de aniversário detalhadamente. Fica bem bacana, tá? O bom do YouTube é isso. Vamos à próxima parcela agora. Parcelas 3 e 4, referente ao lote 1. Isso se refere à retomada, tá? Para os inscritos via aplicativo e site que receberam a primeira parcela até 30 de abril, mas tiveram o benefício suspenso. Então, você que teve o benefício suspenso, foi retomado. Então, tá aí. Para quem nasceu em janeiro, o depósito em poupança já vai ser amanhã, dia 5 de agosto, tá? Crédito digital. E o seu saque e transferência poderá já acontecer no dia 8, 8 de agosto. Só lembrar que dia 8 é sábado, né? Sábado. E aí segue. Quem nasceu em fevereiro, março, abril e maio. O depósito vai acontecer todos amanhã. Porém, os saques e transferência serão liberados para janeiro, fevereiro, março e abril. Já no próximo sábado, dia 8, né? E aí, quem nasceu em maio, o depósito é amanhã, mas o saque só será no dia 13 de agosto, portanto, já na outra semana. Vamos partir aqui para o próximo. Muito bem. Depois de maio vem o mês de junho. Muito bem. Aí segue. Junho, julho. Para quem nasceu em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem aí a data detalhada para você, tá? Então, você já sabe, no final desse vídeo, você volta, ok? Atualiza, dá um F5 aí e volta e dá pausa de acordo com o seu mês, tá? Vamos partir aqui para a próxima parcela. Dessa vez, a parcela 5. Parcela 5, lote 1. É a retomada para os inscritos via aplicativo e site que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril, mas tiveram benefício suspenso. Então, você que nasceu em janeiro, o depósito em poupança digital será no dia 28 de agosto, o final desse mês. E o saque e transferência será liberado no dia 19 de setembro. E aí segue, né? Fevereiro. Para quem nasceu em fevereiro, o depósito em poupança digital vai ser no dia 2 de setembro, ou seja, próximo mês. E o saque e a transferência liberado aí será no dia 22 de setembro. Então, segue março para quem nasceu em abril, em maio. Adiantando aqui a página, atenção, a página. Vamos agora ao mês de junho, né? Mês de junho. Tá aí. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Portanto, se você quiser. Então, o que é que você deve fazer nesse momento? Já sabe. Dá um F5 no final, tá? No final desse vídeo, você dá um F5, atualiza e vê aí qual o seu mês que você nasceu e a parcela que você tem interesse. Tá certo? Muito bem. Pessoal, se tiver alguma dúvida, já sabe, comenta aqui embaixo. Terei o maior prazer de responder na medida do possível, tá? Porque essa é a finalidade no nosso canal. Tô também prestando assessoria lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex Consisto, junto, tá? Lá tem mais de 300 vídeos, são mais de 300 vídeos com perguntas e respostas. Muita gente tá tirando suas dúvidas lá. Tá afim? Vai lá, blog Alex Silva. Quem tá na minha lista de amigos, então, já sabe, né? Vai lá no blog, lá no Instagram, blog Alex Silva. Portanto, tá aí. Esse vídeo trouxe informações do auxílio emergencial, governo federal divulgando o calendário de pagamento. São mais de 1 milhão, vírgula 15 mil, 1,15 milhão de beneficiários para novos aprovados, né? Que começaram a receber os seus pagamentos a partir, vão começar a receber aí já nessa quarta-feira, dia 5 de agosto. Tá bom, pessoal? As pessoas que também tinham feito o pedido da análise, fizeram a contestação, tá aí o resultado, ok? Compartilha esse vídeo, vai. Compartilha. Se você conhece alguém que tá nessa situação, compartilha com ele no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook. Me diz uma coisa. Quer dizer, você fez a contestação, então, o que é que você deve fazer agora? Conferir o seu resultado. Vai lá no site Consulta Auxílio, no site Consulta Auxílio. Se persistir alguma dúvida, você liga pro 121. Liga de uma linha fixa, uma linha fixa que é melhor, tá? 121, ligue de uma linha fixa. É bem melhor, tá bom? E mais, se tiver tudo ok, então vai no aplicativo Caixa Tem, pra você conferir aí o valor que vai estar disponível pra você, porque lá já diz, inclusive, o cronograma, né? O calendário, tá certo? Lá no aplicativo Caixa Tem, é bom dar uma atualizada nele também, ok? Pessoal, obrigado pelo carinho. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.